Deus melhor, porque tantas coisas que nós estamos vendo na terra, o arrebatamento da igreja é em mente. Aleluia, tudo concorre nesta terra para o arrebatamento. Não é tempo mais de nós puxar em nosso pensamento, se vamos ou se ficamos, se ficamos no muro ou se descemos do muro. Mas que nesta noite nós viemos a se conscientizar de se entregar totalmente, ser uma oferta viva diante de Deus. Aleluia, porque quando nós nos entregamos a Deus, nós estamos movidos pelo sentimento de Cristo através do seu Espírito. E muitas vezes nós queremos ver Deus agir na nossa vida, mas muitas vezes só entregamos pela metade. Mas Ele quer corpo, alma e Espírito. Corpo, alma e Espírito. Aleluia, tudo aqui é passageiro. Tudo aqui o dia vai perecer. Mas que nós viemos fazer o melhor para Deus. Para que tudo isso esteja registrado no livro das crônicas que estava em cima. Aleluia, porque Deus Ele olha para o povo de boas obras. Aleluia, Deus olha para o povo com incenso suave as suas narinas. Nós somos um bom perfume de Cristo. Aleluia, na nossa vida habita o Espírito de Deus. E Davi disse, com Deus eu salto muralha. Aleluia, e para sermos vencedor, nós temos que fazer uma entrega total. Aleluia, você quer ser vencedor? Quer ser vencedora? Se entregue por total a Deus. Não se entregue só pela metade, mas se entregue por total. E você verá o mover de Deus no seu Espírito na tua vida. Aleluia, muitas vezes nós alçamos muita coisa, porque ficamos em dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai agir? Ele vai agir no momento em que você realmente, plenamente, faça a crer no total poder dEle na tua vida. Então não existirá barreira. Você terá uma visão com uma dimensão diferente. Isso está difícil. Mas eu sei que o maior está na minha vida. E essa barreira não é nada. Eu vou transpassar ela, porque, Davi disse, com Deus eu salto muralha. E para soltar muralha, para ser vencedor, não tem outra pessoa. Só Deus. E para isso nós temos que fazer o quê? Uma entrega total. Uma entrega total. Que Deus abençoe. Meu Deus. Meu Deus. A paz. Meu Deus. Até paramos que o pastor estava aqui no meu mundo, né? Todo mundo viu que eu cheguei depois, né? Todo mundo viu. Porque senão eu ia falar, não, foi combinado. Combinado. Mas, irmãos, nós precisamos entregar por inteiro. Tem um amigo meu. Que ele... Meu pastor, ele é assim. Na verdade, foi a primeira pessoa que eu vim pregando. Irmão. Eu me converti na Bahia e eu vim para aqui depois de quatro dias que eu tinha aceitado Jesus. Para São Paulo. Mas eu era tão demoniado, tão demoniado, que eu não conseguia ir na igreja. Era muito bem entrar na igreja. Aí eu saí de casa, já tinha aceitado Jesus. Mas eu não conseguia ir para a igreja. Saí mais três vezes, eu não achava igreja. Eu não achava tanta igreja, nem seu bom. Eu não conseguia entrar. Mas aí vem o que me aconteceu. Fui até o metrô. Eu tinha combinado com um amigo meu de me levar para a igreja. Porque eu queria uma direção para congregar. Eu tinha aceitado Jesus. Mas eu não conseguia. Aí eu voltei para casa. Deitei na minha beliche. Falei, Jesus, eu não vou sair daqui enquanto os crentes vão bater aqui na porta. Fiquei. Não vou sair. Hoje é domingo, estou de fora. Eu vou ficar aqui a tarde toda. O tempo vem aí. O senhor não vai sair daqui.